O diguinho Fala bêbado, o que que cê quer? Tem um incêndio acontecendo agora na área do prédio aí, viu pedinho, caiu um prédio Caiu um prédio em São Paulo? Na área do prédio aí, onde o Pedro mora Vamos ver, vamos ver Onde o Pedro mora bêbado? No Braz Não, não é no Braz Pedro, bêbado Meu amigo, cê tá na Paraíba, como é que cê quer? Pelo amor de Deus, você é jornalista bêbado? Eu tô assistindo aqui, tá passando agora aqui Nossa, puta Olha Pedro, vou varrer seus dedos Não, foi no centro mesmo, ó É, falou... É, mas não tem nada aqui Mas foi ontem, né? Faz tempo já, cara Bêbado, cê tá na notícia de um mês, bicho Tá passando aqui nosso PT ao vivo? Que isso Tá passando ao vivo? Não, a queda foi às sete horas da noite Só pra avisar vocês, viu Ah, já caiu, nem precisa se preocupar Mas caiu o quê? Caiu um prédio velho? É, acho que é do centro esse prédio É, do Braz Aliás, eu não uso O centro velho de São Paulo É uma das coisas mais horríveis que tem Um monte de prédio desocupado e perigoso, né? Que isso, Diguinho? Respeita meu pai Vai mudar pra lá, viu? Não vou Eu não sou, meu A gente tinha um escritório lá na Xavier de Toledo Uma vez o elevador pegou fogo Eu saí com uma asma do elevador Sorte que eu saí, bicho Senão eu tinha morrido Doutor Ninguista só aluga essas drogas aí, essas porcaria Diguinho, respeita o meu bairro, viu, cara? Respeita a minha área Não, não é, não Ô, Diguinho, roubaram eu ou quem lá, Diguinho? Roubaram? Roubaram o meu caminhão na hora que eu tava descarregando, Diguinho Mas você ainda nem sabe Foi o tempo de eu colocar, porque eu tava sozinho, né? Foi só o tempo de eu colocar a caixa no carrinho Quando eu fui levar lá no Burger King Desculpa, eu falei, não era pra falar Quando eu fui levar na loja Aí, quando eu voltei, Diguinho, já tinha dois levando duas caixas correndo de batata na mão, Diguinho Que ódio, eu vou ter que pagar, Diguinho Gente, eu fiquei muito bravo ontem, Diguinho Mas quantos quilos de batata? Lá na 25 de Março Quantos quilos? É, cada caixa tem 12 quilos, Diguinho Ainda bem que foi batata, Diguinho Porque tem hambúrguer de picanha Essas coisas é mais caras A batata... Ainda vou pagar barato, Diguinho A batata ainda não vai se virar O cara perdeu 24 quilos de batata, meu E os caras correndo com 24 quilos nas costas? Eles aproveitaram porque eu tava sozinho Ah... Cara, não dá, velho E como... Por que? Demitindo o seu assistente? Não, Diguinho Porque era uma entrega só Aí... Eu fui com o carro Com o carro que não precisa de ajudante Ah, entendi Aí você chegou lá Chegou lá pro chefe E falou, ó... Roubaram as batatas E o que que eles falaram pra você? Não, eu... Na hora eu chamei os... Os meninos que conferem do Burger King E falei, ah lá, ah lá, ó... Depois vocês vão falar que eu que tô roubando, ah lá, ó... Porque as vezes falta Eles acham que é o... O motorista Eu falei, ah lá, os dois... Neguinhos indo com as caixas lá E os caras... Não tem jeito mesmo Aqui ele se vacilar, ele rouba Que drama Que raiva, Gabriel Fiquei com muita raiva Que dia bosta, hein, ó Pô, que dia, hein, meu Sensacional, viu, cara Pô, eu penso o seguinte, meu irmão Cara, eu tô passando mal demais Foi batata A gente poderia ter perdido você Sei lá, com uma facada, um tiro, alguma coisa Nossa E os ouvintes não teriam esse prazer de vê-lo no show Então, fica tranquilo, meu irmão Que eu vou repor Essas batatas pra você Ah, não, meu irmão Que eu vou tirar o cachê de alguém Pra poder pagar E oi, 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 oi Muito alegre E oi, se você fizer de novo eu mato você Olha, eu prefiro que as batatas fossem salvas ao invés dele Puta merda, meu Tá certo E os caras... E aí cê nem vai atrás, né Que cê nem sabe se é bandido perigoso ou não, né Não, Digno É melhor levar as minhas batatas e deixar as minhas coisinhas Porque não é meu mesmo isso aí, Digno É Eu nem ligo Ah, não Deus me livre Saqueando qualquer um hoje em dia, Digno Mas saquea gente boa, Digno Só percebeu? São gente boa e saqueado Eu achei que eu tava com problemas Mas se empresta, eles preferem ficar guardando Mas se empresta eles se esfaqueiam Muita raiva, Digno Ah, Digno Mas acho que isso vai mudar, Digno Sem Deus Mas cê tem um caminhão próprio, não tem ou não? Não, não, Digno, meu caminhão eu vendi Há um pouquinho de tempo atrás Tava dando muita dor de cabeça Ah, entendi Entendi Mas eu Não, esse animal Ele foi e puxou lá na zona leste de caminhão Ele pegou a vaga de 12 carros E ficaram achando ruim, Digno Meu Deus do céu Ai, caraca, velho Vamos lá Oi, oi, ó É... Caso... Cê receba um cachê bom aí Tem mercado aí na Grande São Paulo Que às vezes faz promoção daqueles sacos de batata Já fatiadinha É... Tem vezes que o preço tá até 8,90 Um saquinho de um quilo já Qualquer coisa cê repõe, mano Compram umas batatas lá e repõe Procura uma promoção Moro de Guarulhos aí, ó Manda um abraço pra Saideira Brasil aí Delivery de bebida Abraço Ai, é... Mas o cara perdeu 24 quilos Não é um saquinho de um quilo São 24 quilos Mas lá vem diferente É aquelas batatas dele, sabe? Que doido Não é essas batatas... É, aquelas... Meio salteiro, não é? Um negócio assim... É... 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 Nossa... Olha, você é um falador de bosta Que burro, dá zero pra eles Sinceramente, Pedro